Olá, eu sou Cláudia Ruda, sou professora, moro no Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Sou aluna do professor Wallace Lima, do curso Deu um Salto Quântico na Sua Mente. E busquei o curso para me transformar interiormente e principalmente para melhorar de dores crônicas. Eu já tive endometriose, já passei por outros problemas de saúde, tinha muitas doenças crônicas e nesse curso eu consegui encontrar apoio, alento. O professor tem uma linguagem fácil, rápida e a gente consegue encontrar um suporte e ao mesmo tempo entender que tudo que acontece conosco, ou com o nosso corpo, fomos nós mesmos que procuramos. A nossa parte emocional, o nosso íntimo precisa ser modificado para que as doenças possam melhorar. Então, através do congresso de doenças crônicas, descobri também o biomagnetismo e hoje eu faço tratamento com a Catarina. É excelente, te dá uma fortaleza e devagarzinho a gente vai descobrindo outras terapias, vai entendendo também como funciona o universo e como a gente deve proceder, como deve eliminar crenças limitantes. Com certeza, hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Não dei um grande salto, mas dei pequenos saltos. Então, a gente já inseriu na nossa vida e na família a alimentação orgânica, a água alcalina que a gente passou a tomar, melhorou um pouco mais a postura de mente. E devagarzinho, com certeza, nós teremos, eu e todo mundo, nós ainda teremos muitos desafios a vencer. Mas esse salto quântico na mente, ele é maravilhoso. Você entender que os desafios são oportunidades de crescimento. Então, você que está aí, você que quer mudar a sua vida, você que quer dar esse salto, você que quer entender como funciona o universo, busque ajuda, se matricule no curso do professor Wallace Lima, dê um salto quântico na sua mente e entenda como cora coralina, né? A partir de hoje, pedi um favor ao vento, leve tudo que for desnecessário, ando cansada de bagagens pesadas. Daqui pra frente, só o que cober no bolso e no coração. Muita paz a todos.